O Squash! O Squash! Squash na área, irmãozinho! E aí, tranquilidade? E aí? Tem como tu arrumar uma paradinha aí pra mim, não? Tem várias paradas, é só falar parada que o Squash arruma. Pô, eu quero... Nelsouro! É isso aí! Vai querer quantas, irmãozinho? Porra, me dá aí uns... 20, 20! 20 é muito! Porra, Squash! Tô com uma galera lá cheia de rinite, sinusite, bronquite, a porra toda! A galera tá precisando! Tô ligado! A galera tá afim de uma respiração profunda, né? Hahahaha! 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 Aê, irmãozinho! Aê, irmãozinho! Só toma cuidado, hein? Por quê? E usar mais de duas gotas pode dar merda! Pô, mas eu tô com o nariz entupidão, ó! Tu não tem noção como é que eu tô, Squash! Entendi... Então faz o seguinte... Usa quatro gotas, mas ó... Não fala que foi o Squash que te disse isso, não! Por causa de quê, irmãozinho? Porque o último que comprou com o Squash usou dez gotas e teve uma overdose de oxigênio! Eita, que merda, hein? Pois é... O nosso pulmão não aguenta respiração boa, não! É... Pode descrever! Já é! 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 Aí! O quê? Esqueci! Ah, lembrei! Lembrou que eu ia falar? Não! Lembrei que eu já ia esquecendo! Me dá uma! Colíria! A galera lá da festa tá com o conjuntivite? Não! Eles usam sem precisar, irmão! Malditos viciados! Squash tá partindo! Demorou? Demorou! Hahahaha...